Ao sumir o serviço, o cabo Gustavo e o soldado Matos, eles estavam passando próximo ao supermercado Coelho Diniz, quando eles avistaram um autor com a chave de rodas na mão, tentando quebrar um cadeado que estava trancando a bicicleta ou a bicicletária. E nesse mesmo momento eles foram lá e abordaram o autor e efetuaram a prisão por furto tentado. A chamada era a perícia, a polícia se viu, compareceu ao local e quando a perícia estava realizando os trabalhos de prática lá no local, do momento fato, chegou a vítima. A vítima estava trabalhando em uma construção próxima e tinha colocado a bicicleta lá, pois o mesmo achava que o supermercado estaria aberto, só que ele esqueceu o feriado Nossa Senhora da Aparecida e até esse indivíduo foi preso através dessa operação Nossa Senhora da Aparecida, que está sendo efetuado nessa semana pela polícia militar. E compareceu ao local e, mediante a autorização do delegado, ele pegou a bicicleta, que era o bem dele, e no local o autor estava em posse de outros materiais. Ele estava com uma caixa contendo diversos materiais de construção, que o mesmo alegou que não sabe de quem que é. Você percebe que é de material de pedreiros, porque tem vários materiais ali, diversos materiais, tudo em prol da mão de obra ali, né, no serviço, e ele estava consigo. Ele é usuário de drogas e morador de rua, e vai ser realizado flagrante do mesmo. Ao assumir o serviço, o cabo Gustavo e o soldado Matos, eles estavam passando próximo ao supermercado Coelho Diniz, quando eles avistaram o autor com a chave de rodas na mão, tentando quebrar um cadeado que estava trancando a bicicleta ao bicicletário. E, nesse mesmo momento, eles foram lá e abordaram o autor e efetuaram a prisão, por furto tentado. A chamada era a perícia, né, da polícia civil, compareceu ao local, e quando a perícia estava realizando os trabalhos de prática lá no local, do momento do fato, chegou a vítima. A vítima estava trabalhando numa construção próxima, e tinha colocado a bicicleta lá, pois o mesmo achava que o supermercado estaria aberto, só que ele esqueceu o feriado Nossa Senhora da Aparecida, e até esse indivíduo foi preso através dessa operação Nossa Senhora da Aparecida, que está sendo efetuado nessa semana pela Polícia Militar. E compareceu ao local, e mediante a autorização do delegado, ele pegou a bicicleta, né, que era o bem dele, e no local o autor estava em posse de outros materiais, ele estava com uma caixa contendo diversos materiais de construção, que o mesmo alegou que não sabe de quem que é. Você percebe-se que é de material de pedreiros, né, porque tem vários materiais ali, diversos materiais, tudo em prol da mão de obra ali, né, no serviço, e ele trouxe, estava consigo. Ele é usuário de drogas e morador de rua, e vai ser realizado flagrante do mesmo. E aí Obrigado.